Somos um partido que tem compromisso com o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Essa é a nossa história. Por isso, trabalhamos para fortalecer a mensagem do nosso PP, para melhorar cada vez mais a vida do nosso povo. Essa é a nossa história. Vem com o PP. Somos todos 11. Vamos lá.